Há 15 anos, esse restaurante é referência em frutos do mar. O caranguejo é o carro-chefe. E para manter o padrão de qualidade, é preciso o profissional experiente, o que ultimamente está difícil de se encontrar. Principalmente a mão de obra qualificada. Aquelas pessoas que já sabem trabalhar, principalmente no nosso caso, na cozinha. Chefe de cozinha, subchefe, cozinheiro, pessoas que já têm essa especialidade, já sabem trabalhar, está difícil. O gestor dessa escola de cursos técnicos e profissionalizantes destaca que a falta de mão de obra qualificada gera uma série de desafios para as empresas locais. O primeiro desafio realmente é fazer com que os empregados permaneçam dentro da empresa. Eu acho que hoje isso é o que mais está dificultando da permanência do empregado dentro das empresas. A rotatividade é muito grande. Existe um questionamento muito grande dos empresários do turnover dos empregados dentro da empresa. Isso é caro para a empresa. Você está treinando, você está fazendo com que aquele empregado conheça a filosofia da empresa. Mas aquele empregado fica lá dois, três, seis meses e por conta de R$ 100 vai para outra empresa. E acaba ficando nesse ciclo vicioso. Sai de uma empresa, vai para outra, depois ganha um pouco mais, é demitido porque não tem qualificação, por giro, por conta de giro. E acaba voltando para a estaca zero de novo. Então, assim, você fica com um público muito grande, com salário baixo, por conta do turnover. E o desafio hoje das empresas é realmente qualificar essas pessoas para que elas permaneçam dentro da empresa. Um outro ponto é a falta de comprometimento e o imediatismo do empregado, que não espera crescer onde está e muda de trabalho com facilidade. A falta de investimento da empresa no funcionário contribui bastante para essa rotatividade. O empregador precisa disso, ele precisa investir na carreira do funcionário. Eu acho que a chave mudou um pouco. Não é só o salário, existe a qualificação. O funcionário gosta de ser qualificado, gosta de que a empresa dê oportunidade para ele crescer, e não só crescer dentro da empresa. Precisa crescer intelectualmente, precisa crescer com curso, com mentorias, enfim, cada empresa tem uma filosofia. E lembra do restaurante do início da reportagem, então? O dono encontrou uma maneira de driblar a falta de mão de obra qualificada. O estabelecimento vem contratando pessoas com menos experiência e as treinando. Virou um restaurante-escola. Boa tarde. A função do líder é desenvolver as pessoas, né? Então a gente preza também muito por isso, estar desenvolvendo as pessoas. As pessoas começam aqui, tem vários exemplos de pessoas que começam como comim, começam como auxiliar de cozinha, e hoje são chefes, subchefes, né? Mas mesmo para essa galera também está difícil arrumar gente.